Meu nome é Emerson José Veira, tenho 19 anos atualmente, curso segundo ano de ensino médio na Escola Estadual Padre José Augusto. Se não fosse o NUCA, se não fosse o SELO, se não fosse o pessoal da busca ativa escolar, teria três caminhos para mim. Eu poderia estar preso, morto ou vivendo na criminalidade, porque chance não faltou. Emerson foi um aluno que nós identificamos na Escola ETI, Maria do Carmo. Ele era um aluno que estava matriculado, no entanto, ele faltava muito, ele dava muitos problemas na escola. Eu vinha com a intenção de não vir. Eu vinha dando trabalho, sempre arrumando confusão, para que assim eu pudesse ir para casa e não ficar na escola. E eu conseguia. Tivemos a ideia de trazer Emerson para o NUCA. E aí vem começando a transformação na vida de Emerson. A partir do momento que o NUCA entrou na escola de fato, ele ajudou trazendo visibilidade, trazendo vez e voz para adolescentes, para as crianças que estudavam na escola. Isso foi determinante a partir do momento que teve essa virada de chave, entende? As regras mudaram, o jeito de tratar as pessoas mudou muito na escola devido ao NUCA. O Buscativo Escolar, para mim, ele é mais do que trazer o aluno de volta para a escola. Ele é um resgate de vidas. Eu viajava bastante, né? Sou atleta, então estava sempre viajando e era difícil conciliar. Só que chegou um tempo que eu parei de viajar e não estava vindo para a escola. Novamente as meninas do Buscativo Escolar descobriram a situação e aí foram na minha casa. Conversaram com a minha mãe, que é minha avó, né? Conversaram com o meu pai, conversaram comigo, procuraram saber o que estava acontecendo e fizeram com que eu voltasse para a escola, né? De lá para cá eu não parei mais. Elas me faziam perceber o quão importante é a educação. Hoje a escola é um ambiente de convivência, né? Onde eu posso encontrar meus amigos, encontrar meus colegas, debater temas importantes na sociedade de hoje. Passei por situações muito difíceis, familiares, no âmbito social. E hoje, de pessoa que ninguém queria estar perto. A pessoa que é exemplo municipal na educação, é exemplo como jovens. Eu pretendo cursar educação física. Eu sou indivíduo é me manter, né? Conseguir trabalhar com esporte e trabalhar ajudando pessoas. Se Deus quiser, eu vou ser o primeiro da família a me formar em algum curso, em alguma faculdade. A educação, ela muda vidas. Mudou a minha. Eu posso falar isso. Eu sou um exemplo vivo, né? Dessa situação. Eu sou um exemplo vivo, né? 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 O que é isso?